Brasil! MEGAFEST BRASIL! Alô galera, aqui quem fala é o cantor Wesley Rios. No dia 17 de dezembro eu estarei no MEGAFEST BRASIL com o Irã Tentação para receber o prêmio de destaque 2018. Até lá! Música O Guiz Alves na TV, aqui nos bastidores do programa MEGAFEST BRASIL. Apresentador, apresentador, Irã Tentação. Música Música Você está maravilhoso! Música Música Estou nos bastidores do programa MEGAFEST BRASIL. Meu amigo, fiel irmão, camarada, Irã Tentação. Música Eu também estou aqui no programa Luiz Alves na TV, pela rede TV NET. Oi galera, aqui quem fala é a cantora Dayana Mello e eu hoje estou também no MEGAFEST BRASIL com o querido Irã Tentação. Gravação do programa MEGAFEST, a sua festa na TV. Mais de 25 atrações musicais. Você é nosso convidado especial. Música 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 Eu também estou aqui com o meu amigo Luiz Alves, na Rede TV NET, com vocês hein, um abraço para vocês, estamos juntos aí. Bem, estou aqui na Rede TV NET, com o meu amigo Luiz Alves, na TV, um abraço, estamos juntos, Pedro Roque, cantor, compositor. Um abraço. Eu também estou aqui na Rede TV NET, com o meu amigo Luiz Alves, na TV, um abraço, estamos juntos, Pedro Roque, cantor, compositor. Eu também estou aqui na Rede TV NET, com o meu amigo Luiz Alves, na TV, um abraço, estamos juntos, Pedro Roque, cantor, compositor. Luiz Alves, na TV, aqui nos bastidores do programa MetaFest, Brasil, apresentador, apresentador, Irã, tentação. Rapaz, de onde saiu este nome, Serpente Venenosa? Um nome forte, né? Rapaz, graças a Deus, a Serpente Venenosa ficou conhecida no Brasil inteiro, devido ao tempo de barreira, que tem 25 anos na estrada já. Que maravilha. E a gente ficou muito conhecido nas redes sociais, graças a Deus, estourado no Piauí, já Pedro II, Minas Gerais. E estamos aí, na luta aí, né? Que show! Estrada já, temos o volume 3, agora está saindo 14, agora esse é lançamento do programa. Olha que massa, que prestígio! Volume 14 da nossa carreira, né? Três DVDs gravados já. E estamos aí, agora é produções, a moral do Piauí. Vamos aí na luta. Tem mais integrantes? Temos, a banda é completa, no Paulo. É assim, Irã, devido ao trabalho dos pessoal, porque cada um tem sua função, né? Eu trabalho só com a música, mas os pessoal que trabalham comigo, cada um tem sua função, cada um tem um trabalho só na música. Então, devido ao trabalho, também não deu pra ver tudo mais, né? É que tem sapeleira, tem guitarrista, tem que trazer só um foneiro pra fazer um chameiro na foneira bom, hein, bicho? Olha que massa! Próxima vez tem que trazer, hein, de Deus, pra gente fazer ao vivo aqui. Fazer um especial, uma serpente venenosa. Vamos lá, então? Vamos lá, Jack, Jack, ou Marta, vem pra cá! Olha lá, Zanimar, todo mundo feliz. A audiência tá bombando, hein, a TV aberta essa semana, o Minicolô. Falou que vai reprisar toda a quinta, porque é com muita gente ligando, pedindo informação. Eu, cara, peço e continua nesta manhã de sábado pela TV aberta em São Paulo. Eu quero agradecer a presença do nosso amigo que veio nos visitar. É o King Produtora, Tadeu da King Produtora. Nós vamos lá, não, não, Tadeu. Vem nos visitar, Tadeu que faz trabalho de falar o SBT, videoclip, foto, tanta coisa. Vem nos visitar, obrigado pela presença, Tadeu aí, ó. King Produtora nas redes sociais. Obrigado, Tadeu. Bom, e a gente continua o nosso programa. Vem aí mais um convidado especial. Serpente Venenosa. Seja bem-vindo. Vem aí mais um convidado especial. O nosso programa, ele passa em três canais. Canal 9 da NET, canal 8 Vivo Fibra Óptica e canal 186 da Vivo Digital. Tá certo? No mesmo instante que passa nos três canais, passa também no Facebook, na live da TV aberta SP, que inclusive está no meu flyer nas mesas. Todas as mesas tem. Levem o meu flyer, me adicionem no meu WhatsApp e também nas minhas redes sociais, para que vocês possam acompanhar todos os detalhes. Tá bom? Estamos recebendo também a presença do meu amigo da TV, Rede TV NET. Alô, pessoal da Rede TV NET, ó. Obrigado pela companhia aí, ó. Acompanhe e fiquem de olho. Hoje o Mega Festa estava sensacional. Vem cá, Diana, vem tirar foto aqui do palco, vem. Diana Mello arrebentou. Diana Mello achou lançamento. Menina Simone. Gente, a Simone, a Simone, tá acelerando colações pelo Brasil. A nossa produção recebeu aproximadamente umas dez cartas. Tem pessoas ainda que estão na época das cartas, mas não sei o que é da Simone. Daqui a pouco aqui vão mostrar o que chegou do Nordeste para nossas dançarinas. Fiquem de olho no Mega Fest, a sua festa live. Nuncaira, não sei o que é da Simone. Numa Nations. É a Simone. É a Simone. É a Simone. É a Simone. Tenente ir. oi galera aqui é a cantora daiana melo hoje eu tô aqui no programa mega feste oi meus amores hoje eu tô aqui na gravação do mega feste brasil com irã tentação do forró e eu também tô ligadinha no programa luiz alvo e na tv pela rede tv med um grande beijo também estou aqui o meu amigo luiz alves na rede tv med vocês em um abraço pra vocês estamos juntos aí a são paulo recebendo agora essas coisas pequenininhas brilhantes elas dançam elas são do palé estúdio valentinas lá de guarulho vieram no nosso programa mostrar o talento pois é aqui também tem espaço para essas artistas meninos então no foco do mega feste valentinas valet aplausos ela se ferram e essa é o lugar do ralph gira estamos aqui também no programa do meu grande amigo luiz alves pela rede tv net meu amigo luiz alves tamo junto programa luiz alves na tv luiz alves um repórter pelas ruas da cidade são paulo brasil para todas as américas e é isso aí galera nós estamos aqui também com luiz alves da rede tv net sensacional esse programa né julia é e eu tô aqui na fã site na tv na rede tv net super legal pessoal diretamente aqui do mega feste brasil nos bastidores mandando um abraço meu amigo irã tentação abraço irã tudo junto alô pessoal aqui da viz afa eu também estou na rede tv net com o programa luiz alves na tv acompanha meu site davis afa ponto com ponto br valeu gente o programa luiz alves na tv pela rede tv net olá gente eu sou a cantora fátima valeu eu também estou aqui no fã site da rede tv net não deixe não pode não galera aqui é o cantor hberto me diz compositor e cantora hoje estou aqui no programa mega feste Brasil é do senhor Desbastidouro com Irã Tentação Que vai ao ar todo sábado A partir das 11 horas Na rede No canal 9 da NET Bom galera, eu também estou aqui no programa Luiz Alves na TV Na rede TV NET Não perca Obrigado